Música Visão do meu celular dentro da minha mochila Música Eu sei que deve estar com Deus agora Me lembre lá do tempo da escola Se liga, o macaquinho jogou Não notificou, mano O que acontece, velho? Alguma coisa tá acontecendo no servidor lá da cozinha Que a live hoje caiu umas 3, 4 vezes pra galera Se 3, 4 vezes eu abrir live só hoje E depois abrir live 11 horas da noite Infelizmente, vocês não vão ver o meu celular Com a pedra no pessoal e a mãe dele viu Música Queria ter entrado pro tráfico O que você tem a dizer? Primeiramente uma boa tarde E os meus amigos que filmaram isso com a caca Berendando aqui, né Eu e meu colega Eric aqui, né, do meu lado Os caras tão como ali, viado Só na p*** Na p*** Do meu parceiro Olha o que o cara tá vendo ali, velho Cara, por mais que a vida esteja fudida, cara Ó, não adianta chorar Tu olha pra trás Veja o tamanho da fila Pior que você, fudido, cara Porra, que cara é otário, velho Sacanagem Caralho Chinelando Marcha Quebra 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 Joga Joga Dançou Dançou Quebra Quebra Esquece Mãe Ai Uma barata 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 Você que não é abelha, não Esquece Caralho, uma barata Uma barata Mata ela Essa aí é espécie voadora Tô colocando a película aqui pra ver se eu paro de quebrar a cara Olha que perigo, o neguinho caiu na oposta Ele veio todo espontâneo Caiu de novo, tá? Fiz uma festa de 18 e olha o que meus avós me disseram depois Eu quero pegar você, também tem uma conversa muito séria com você, viu? Não gostei nada do que eu vi naquela Cara, entra logo Porra, maluco Eu vou fazer o que, pô? Tem 55 pessoas na fila, eu sou 12 No mínimo alguém tem que cair no limbo ou tiltar e fechar o jogo ou ficar morrendo de sono e ir dormir Festa Pera, o cê menino, cê pensa que cê fez 18 anos Vovó, o que que eu fiz na festa? Eu fiquei quietinho na minha vovó, brinquei de pula-pula, nadei na piscina Eu sei, ah, cê brincou de pula-pula, viu? Cê brincou de pula-pula Alec, se você tiver armado e uma pessoa te chama de preto, o que você faz? Ah, eu não sou branco? O pimenta caidinho dentro da valeta, de bêbado Calma, minha praga, tô falando O pimenta caidinho dentro da valeta, de bêbado Calma, minha praga, tô falando no grupo Calma, minha praga, tô falando no grupo Calma, minha praga, você senta o cabo de vassoura de novo Vai trabalhar Nossa, puta Ô, mano, não tá malando Que isso? Nossa, befezinho Ai Nossa, joga no pão, joga no pão e tomate Põe no pão e tomate Hum, alfacezinho dentro Dentro Ketchup Hum Isso aqui é o podrão de qualidade que chama Pode jogar pra dentro Não, machucou, mano Ai, meu Deus, e agora? Pô, e agora compra outra, então usa só o saco Que nem a gente, tô descansando aqui com cara gente fina aqui ó A gente fina aqui Tá lá, doido Ô, doido Tá louco Quer matar, doido? Não vai pra lá, vai Tá lá Não, não tem chifre e não machuca Não tem chifre e não machuca, pô Pode ficar tranquilo Não dá choque não Você tá calçada? Hum Tenho medo da porra disso Não dá choque não Pega rapaz Não dá choque não Rapaz, tu é doido aí Quer me matar? Não me diz que isso dá choque rapaz Deus é, mas tu tá doido? Oi O que é isso? O cara tem medo de secador Pando os tênis depois do rolar Já vem um adolescente falar que não pode limpar o estar Esse tênis é branco Esse tênis é branco, misericórdia O tênis é branco, velho Olha a cor que tava, mano Mano, tu foi dar rolê aqui esse tênis dentro de um cu Mano, tem uma pessoa atrás da gente, parado Só ignora ela Não olha pra trás Não olha pra trás Eu te dou umas porradas se tu ficar catando coisa pra comer Vai ser um esquilo, mano Meu maxilar já tá doendo Sucerga não, velho Ou, tô falando contigo Caralho, mano Mano, o cachorro pulou da cama, velho Pior que ele cai com o coquinho no chão, mano Porra, olha o barulhinho do coquinho no chão Igual um coquinho de... de... de árvore, velho Realmente... Eu nem fico fumando pra um pé Eu não conheço nenhum desses efeitos É uber É uber, porra Claro que abre a bola, velho César Caralho Machucou, tá vendo? Sabia Tava na ca... Nossa, malandro Essa hora da manhã já tô revoltado, tá chovendo, entendeu? Ih, loguei, hein? Porra Vou fazer a prova aqui, o cara vem me perguntar de um espi Báscara Mano, eu sou carioca, né? Para ou continua? Para ou continua? Cleiton, obrigado pelo sub, meu irmão Não me bota pra fazer conta, não Me bota pra roubar Pensar, né, que eu tenho medo de andar de avião Mas pensa as pessoas que andaram nos primeiros aviões Tipo assim A segurança que os aviões tem hoje São tipo super, hiper, mega, maior Do que das primeiras E eu fico tipo... É verdade, porque tem um negócio que eu vi Uma pesquisa que tem mais aviões no fundo do mar Do que submarino no céu Raça absoluta Lenda consciência O que é isso, mano? Caralho, eu quero fazer isso O que é isso? Ó o cara gravando, mano Em tempo de explodir a porra toda Meu Deus, meu Senhor Me ajuda, por favor É na escola, no trabalho Assiste, tio O número da casa é número 4 O cara é um filho da puta Noina do carai, tio Cê é louco Fiquei quase uma hora procurando a casa desse porra E eu que fui fazer um exame Mano, como é que eu faço pra garantir que eu já entrei, hein, velho? Pra garantir Já garante que eu entrei Garante aí Que eu tô... Spawna eu Pra garantir Me desmaiei gravando um vídeo dopado de anestesia Salve, galera Eu tô gravando um vlog A minha namorada me dirigindo hoje E eu tô deitado Uma coisa muito importante pra falar pra vocês Não dói botar o câmera no cu Cara, desmaiou, velho O que é isso, mano? Cara, luva de pedreiro e joga GTRB, velho? Bola dele, mas não tem como não pegar Batida dele é diferenciada Eu sou um cara realista O goleiro do cara da leva de perdeiro Ele pega minhas bolas Tá aí, ó Pra nós Bum bum bum